Temos acompanhado com muito entusiasmo esse período chuvoso aqui no Piauí, principalmente os terezinenses que esperaram aí alguns dias para realmente as chuvas começarem por aqui. O tempo muda, a paisagem fica mais verde, as barragens, os reservatórios também ficam mais cheios, o que gera preocupação nas autoridades e na população que vive próximo a essas estruturas. Até o momento, as barragens de Pedra Redonda, em Conceição do Canindé, a do Genipapo, em São João do Piauí e a barragem Poço de Marruá, em Patos do Piauí, já transbordaram. Sobre esse assunto, o BG Manhã vai conversar agora com o coordenador do Departamento Nacional de Obras Contrais Secas, o DENOX, Assis Leal Rocha, seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral Manhã para a gente conversar sobre esse assunto. A gente segue acompanhando esse monitoramento que é feito por vocês e noticiando e a população às vezes fica preocupada, né? O que significa transbordar, o que significa tudo isso? A população corre algum tipo de risco? É com o senhor, seja bem-vinda. Bom dia, Tracey Oliveira. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral Manhã, através da Antena 10, esse importante meio de comunicação do nosso Estado. Tracey, nós estamos atualmente com quatro açudes reservatórios com a capacidade máxima. Nós temos o açude de Genipapo, que fica em São João do Piauí. O volume dele são 240 milhões de metros-cupos de água, um açude grande, de grande porte. E atualmente nós estamos com 236 milhões de metros-cupos de água. Na iminência, ele já sangrou, estamos na iminência de um transbordamento. Temos também o açude de Ingazeiras, que fica no município de Paulistana, capacidade de 54 milhões de metros-cupos de água. E esse está com 53,2 milhões de metros-cupos de água. Então ele está completamente cheio. Temos um açude de Poços, que fica no município de Simplício Mendes. Esse também já está completamente cheio. E um que nos preocupa aqui, que é o açude de Caldeirão, fica no município de Piripiri, onde está instalada a nossa estação da piscicultura, a estação Ademabraga, que agora dia 27, teve uma chuva lá de 98 milímetros. A capacidade dele são para 56 milhões de metros-cupos de água. E esse está cheio, na iminência de um transbordamento. Tivemos dois transbordamentos no estado do Piauí. Foi o transbordamento da Conceição do Canindé, que causou transtornos. E também em mesa de pedra em Valença. São açudes grandes, que devido às chuvas intensas, para vocês terem uma ideia, choveu mais de 300 milímetros em um curto período. Por isso, essa quantidade de água causou esse transbordamento. E na contramão disso, como nós vivemos aqui no estado, que o inverno é inconstante, nós temos também açudes, que fica na região do Semiado, em Fronteiras, em Pio Nono. Que estão com a capacidade muito reduzida de água. Para você ver como é... São os extremos, né? Conflitante a nossa situação. Mas estamos monitorando esses açudes, três. Estamos acompanhando, temos equipe em campo e equipe aqui no DENOX, no departamento daqui em Teresina, acompanhando diariamente essa situação. A gente acompanha também as previsões meteorológicas, para poder ter o maior cuidado possível e tentar evitar qualquer contratempo. O risco, se você me perguntar, o risco hoje, existe risco atualmente de uma catástrofe, como já teve outrora aqui no estado do Piauí. Nos açudes do DENOX, essa situação não é visível, não existe esse risco. No entanto, devido às chuvas intensas, existe sim uma iminência de transbordamento, principalmente nesses quatro açudes que eu já mencionei aqui. São dois, são açudes muito grandes, que é o do GENIPAPA em São João do Piauí, e em Gazeiras, que fica no município de Paulistana. Também é um açude de grande porte, que é o de Piripiri, eu reafirmo aqui, a nossa estação da piscicultura lá nos causa preocupação. Estamos vigilantes a essa situação. E esse açude de poço que fica no município de Simplicio Mendes. Mas estamos monitorando, vendo as previsões de chuvas e torcendo para que isso não aconteça. Alguns desses já sangraram e existe iminência de um transbordamento, real, a iminência é real. De uma catástrofe, não, essa situação não é visível ao nosso estado, graças ao bom Deus. Ainda bem. Para a população é ficar alerta, cuidado, a população no entorno, né, é isso dessas barragens, desses reservatórios, ter essa atenção, essa cautela. Sem dúvidas. Nós observamos aí nos meios de comunicação, principalmente em Conceição do Canindé, que o açude transbordou, a água passou por cima da BR, causou transtorno. Exatamente. Risco, o carro já passando no momento. No açude de Poço Marroa também, que fica no município de Patos, é um açude que foi executado pelo DENOX, mas é de atribuição do IDEP, que é o Instituto de Águas do Piauí. E o prefeito decretou lá 15 dias sem águas por conta da questão das estradas vicinais, das chuvas intensas e também do transbordamento do açude. É um açude muito grande lá, capacidade lá para 295 milhões de metros-cupos de água. Para você ter uma ideia, é um açude desse encher. É muita chuva. E um curto período. Choveu 366 milímetros, salvo engano, nos últimos dias lá na região. Aí nós temos um açude bem próximo lá, a menos de 100 quilômetros, que é o açude de Barreiras que fica no município de Fronteiras, Piaus em São Julião, que está com o volume praticamente morto. Então a gente tem essa disparidade de inverno aqui no estado do Piauí, principalmente na nossa região do semiárido. Enquanto meio de comunicação, a gente vai continuar acompanhando essa situação, informando a população. A gente agradece demais a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã para falar diretamente com o nosso público e sanar todas essas dúvidas. A gente agradece. Um excelente dia ao senhor. Bom dia, Três. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Estamos à disposição do Balanço Geral. A qualquer momento, estamos diariamente monitorando todos os nossos açudes com a devida responsabilidade que nos é imposta. Obrigada novamente. Está aí, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.